Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu espero que você e toda a sua casa estejam vivendo debaixo da graça de Deus. No primeiro vídeo eu dei oito dicas, o que fazer em tempo de quarentena. Nesse vídeo eu vou dar mais sete dicas, antes porém eu quero falar um pouquinho sobre inteligência emocional em tempo de confinamento com a família, em casa. Vamos então agora para o nosso Devocional para a Família de hoje. Antes de começar a minha reflexão, já clica aqui no gostei. Se você não se inscreveu, se inscreva no meu canal, deixe a sua pergunta, a sua mensagem aqui embaixo. É muito importante nós sabermos o que é que Deus está fazendo na sua vida através do nosso trabalho aqui no nosso canal, ok? Bom, no primeiro vídeo eu dei oito dicas sobre o que fazer em tempo de quarentena. Hoje eu vou dar mais sete dicas. Antes, porém, eu quero falar um pouco com você sobre inteligência emocional em tempo de confinamento, quando a gente tem que ficar muito tempo com o cônjuge, com os filhos, com a família. E como viver esse tempo sem confusão, sem tensão, sem atrito, sem guerras intermináveis. Jesus disse assim, ó, bem-aventurado os mansos. Mancidão quer dizer ter as rédeas das emoções nas mãos. Essa é a ideia no original, amansar um animal bravo. Quer ser feliz? Seja manso. O que é inteligência emocional? É você saber identificar, é você conhecer as próprias emoções e saber como gerenciá-las. E não só isso, você também perceber a emoção do outro e ajudar esse outro a gerir, entendeu? A gerenciar as suas emoções. Preste atenção, inteligência emocional é saber lidar com as próprias emoções. Daniel Goleman diz que o seu sucesso ou o seu fracasso na vida depende como você lida com as próprias emoções. E a inteligência emocional tem cinco pilares. E o primeiro pilar é autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Se você não se conhece, você não se corrige. Aquilo que você não identifica, você não modifica. Então preste atenção, autoconhecimento. Número dois, autocontrole. Autocontrole, gente, é saber contar até dez. Eu tenho um amigo que diz o seguinte, se você conseguir nos primeiros dez segundos não reagir, você esperar, certo? Você esperar de forma paciente. Os primeiros dez segundos você vai responder de forma muito mais acertada. Então conte até dez. Um, dois e conte orando. Se existe um tempo onde se requer muita paciência, esse tempo se chama hoje quando estamos confinados, reclusos em casa por causa desta crise que se instalou no planeta. Seja mais paciente, seja mais tolerante, tenha calma, conte até dez. Facilite, não complica. Aí sim, aí você consegue viver esse tempo de quarentena fazendo da sua casa o seu ninho. Fazendo da sua casa um refúgio para as pressões e tensões da vida. Fazendo da sua casa o melhor lugar do mundo para você estar. Bom, agora eu quero dar sete dicas a mais para você passar bem esse tempo de quarentena. Nona dica, torne-se um especialista em algo. Se especialize em algo nesse tempo. Décima dica, estude algo novo. Estude algo novo. Escute, você pode sair deste tempo de confinamento, de reclusão, de distanciamento social como uma pessoa totalmente nova. Eu vou repetir isso. Você pode sair desse tempo de confinamento uma pessoa totalmente nova. Por quê? Porque é nesse tempo que você pode fazer muitos cursos online. Aproveita essa oportunidade. Você não pode sair desse tempo de desafios do mesmo jeito. Você pode sair uma pessoa melhor. Décima primeira dica. Mude a disposição dos móveis do seu quarto. É isso mesmo. Mude a disposição dos móveis do seu quarto. Mova a cama, reorganize o guarda-roupa, faz alguma coisa aí para ficar diferente esse ambiente do seu quarto. Décima segunda dica. Agora que você tem tempo, tente repensar sua estratégia de desperdício de alimentos. Abra o armário e verifique quais alimentos estão prestes a expirar, a vencer e use-os nos próximos dias. Décima terceira dica. Se você é jovem e saudável, seja útil para os idosos e pessoas com crianças pequenas em sua quadra ou prédio de apartamentos. Vá até a farmácia ou traga-lhes as compras até a porta da casa deles. Décima quarta dica. Não fique apenas no sofá. Escute, por favor. Não fique apenas no sofá. Levante-se e mexa-se. Aproveite as aulas de alongamento, ginástica, aeróbica, na internet. Décima quinta e última dica. Assista a sua série favorita, do início ao fim novamente. Talvez você tenha sentido que era uma perda de tempo antes, mas agora faz sentido. Agora é a hora de ver essa série de novo, porque faz muito sentido agora talvez. Se você quiser se sentir menos culpado e mais produtivo, tente assistir em outro idioma. Décima sexta dica de bônus para você. Falei que era 15, mas eu vou dar mais uma de bônus. Visite um museu. Nesse tempo de quarentena, muitos museus no mundo disponibilizaram para você fazer uma visita virtual dentro desses museus. Eu vou pedir que a minha equipe coloque aqui na descrição deste vídeo o link de alguns museus que você pode fazer uma visita virtual neles. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família e faça desse tempo de quarentena um tempo de avanço, de crescimento, um tempo de benção em família. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. E aí